E meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim comigo está tudo bem. Hoje eu vim almoçar com vocês, né? Senti uma saudade de almoçar com vocês. Tem um bom tempo, né gente, que eu não almoço com vocês. E hoje eu vim compartilhar o meu almoço. Eu sei que é aquele almoço bem simples, mas é feito de coração, viu gente? E é o que a gente tem todos os dias pra gente almoçar, né? E também tem que agradecer a Deus. Esse dia eu tava tendo uma companhia aqui do meu marido, né? Com muita gente de vocês aí, né? Sabe que ele acidentou. Então, eu tava tendo companhia pra almoçar. Mas já vai fazer dois meses, ele já voltou a trabalhar e eu tô aqui sozinha. E eu falei, gente, tem um bom tempo que eu não almoço com meus amores. Então, meu almoço é aquele almoço simples, viu gente? Aqui tem, ó, um cozido aqui de galinha com batata. Cozido de galinha assim, gente, ó. É pé, pescoço, aqueles pedaços de osso, né? Que a gente vai tirando, vai desorçando a frango, vai colocando pra assar. E vai ficando aqueles pedaços miúdos que falam, entendeu? E eu sou doida por causa de pé de frango, né? E eu quero dizer pra vocês, é por isso, né? Minha pele é assim. Que eu como bastante pé de frango. E o pé de frango tem bastante, né? Colagem. E aqui, feijão, arroz, macarrão. Adoro macarrão também, né? A pessoa fala, macarrão engorda, engorda. Mas a gente come todo dia, né? E aqui eu tenho minha alface, que é daqui do meu quintal, que todo mundo sabe, né? E aqui é o alface orgânico, né? Sem veneno, sem adubo, sem nada. Aqui eu tenho pimenta, que quem sabe também, que já viu almoçando, que sabe que eu adoro pimenta, né? Aqui também, pimenta e molho. Eu gosto de comer isso aqui com vinagre, viu, gente? O vinagre não atrapalha o estômago, né? Não dói. E nem a pimentinha natural. E aqui também tem, ó, farinha, né? Que o baiano adora comer farinha. Então, vou colocar aqui um pouquinho de farinha, né? Aqui na minha comida, porque também vou colocar um molhozinho aqui de frango. Porque esse molho tá assim, ó. Deus nos acuda. Vou mostrar aqui bem de pertinho pra vocês verem esse molho aqui, ó. Gente do céu. Aí vou colocar aqui, ó, no meu prato, o moizinho. Olha, batata. Gente, o pé de frango. E também tem fígado, tem moela, tem tudo que é tipo aqui, gente, viu? É um cozido de frango. Que tem vários tipos. Pimenta eu vou colocar pimentinha aqui de molho também, né? Pra... Pra me almoçar. E aqui eu vou pegar aqui o... Vou tirar aqui da frente pra vocês verem, né? Gente, quem gosta de macarrão, fala desses macarrões aqui. O macarrão que eu faço sem molho, viu, gente? Ó. Gente, mas tá bom, viu? Hum. Muito bom mesmo. Bora. Chega pra cá, vai almoçar mais eu. Pega o prato de vocês e senta aí, ó. Vai almoçar. Ou se você também quiser fazer essa comida aqui, porque eu tenho certeza, se vocês fizerem, todo mundo vai amar. Batata cozida com frango. É muito bom, ó. E eu vou cortar mais um pedaço aqui. Pézinho de galinha, ó. Hum. Aqui, né, gente? É o que eu tenho pra mostrar, meu almoço. Eu nem vou mostrar um caviar, porque eu tomei nem um caviar e nem comi, eu só ouvi isso e vai lá, né, gente? Como a música de Zeca Pagodinho, né? Aqui, ó, tem que ver o tamanho da folha. E aí, a gente tem que mostrar o que a gente come, né? Não serve nada eu fazer aqui um pratão aqui lá, nos outros lugares e mostrar pra vocês saberem que sempre o meu almoço é esse aqui. Mas também a gente faz, né, um almoço diferencial. Mas esse aqui é o almoço de todo dia. Gente, o mozinho de pimenta que eu coloquei aqui... Não ardeu, não. Aí eu vou martirar isso daqui, madura. Lá no pé tem pimenta verde, mas nem peguei. Olha. Olha. Essa daqui é agotada, hein? O macarrão tá perfeito, viu, gente? Tudo fresquinho da hora. Fica bem mais gostoso. Oi, gente, ó. É pedaço de osso, viu? Vai desossando, tirando o peito. Vai ficando, tirando a carne do peito, né? Olha. Vou botar aqui o mozinho aqui por cima. Eita. Coisa boa na vida, saúde e comer, né, gente? Saúde e comida. É muito bom, viu? Como já feita, tudo na fresquinha. Muito bom. Diga aí que vocês gostam desse tipo de comida, assim. Feijão, arroz, macarrão, uma batata, um frango, uma salada, uma pimentinha, uma farinha. Se vocês gostaram, né, gente, ó. Deixa aí aquele joinha pra mim. Deixa um comentário. Pode tá compartilhando aí se vocês gostou do vídeo, né? Compartilha aí com o pessoal. E vou tá finalizando por aqui. E até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser voltar a almoçar com vocês, ó, gente, ó. Beijo no coração de vocês. Tchau.